Oi pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos fazer um sabão em barras usando essa base glicerinada eu comprei na Shopee ela tem um quilo vamos começar então eu vou cortar então essa base aqui ela é bem molinha eu vou cortar inteiro ela vou usar tudo um quilo agora já cortei tudo vou por uma colher de sopa de óleo de coco e vou pôr 100 ml de lauryl e vou pôr também uma colher de sopa de glicerina bem destilada agora eu vou ligar o fogão agora eu já vou pôr aqui em banho-maria aqui já tem água aqui nessa panela agora eu vou pôr a outra aqui para derreter a nossa base olha pessoal derreteu tudo a base tem que derreter sempre numa panela esmaltada ou então de plástico para pôr no banho-maria ou pode derreter no micro-ondas também agora eu vou despejar nessa jarra aqui eu vou repartir a metade aqui porque eu vou fazer de duas fragrâncias separei 500 ml eu vou fazer a metade da fragrância mamãe bebê vou pôr uma colher aqui que vale uma colher de sopa e vou pôr corante vou pôr um corante verde verde e vou usar o verde neon nele agora essa outra metade aqui eu vou pôr a fragrância floral e eu vou pôr o corante roxo nesse outro agora eu já vou começar a pôr nas forminhas e já tá começando a endurecer pessoal agora é só esperar secar para desenformar nosso sabonete ó já tá até começando secar é rapidinho pessoal secou nosso sabonete vamos desenformar e olha que lindo esse é maravilhoso essas forminhas deixam o sabonete muito bonito esse sabonete ficou um aroma maravilhoso tá bem durinho secou super bem rendeu 14 barrinhas de sabonete ficou ótimo maravilhoso foi isso aí então o resultado do nosso sabonete e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês fica com Deus até os próximos vídeos tchau